Em 7 de setembro de 1822, as margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil. Assim contam os livros, né? De lá pra cá, várias instituições promovem desfiles cívicos para celebrar esse marco histórico. Algumas escolas de governador Valdares realizaram o evento nesta sexta-feira. Então tá aqui, vamos balançar. Com faixas, cartazes e balões, os pequenos de 1 a 5 anos da Escola Municipal Maria Luís Alves de Souza e da creche Madre Tereza de Calcutá, abrilhantaram algumas ruas de governador Valdares com o desfile de 7 de setembro. Quem acompanhou o evento destacou a importância de lembrar a data. É muito bom saber que ainda tem escolas que resgatam o patriotismo, essa honra à pátria e eu fico muito feliz de ter os nossos filhos inseridos nesse meio, né? A gente tá aqui porque a gente tem que criar uma identidade nacional, aprender mais sobre a nossa história e valorizar nossas raízes e tudo que a gente representa pra nós. É importante que as escolas façam o desfile? Com certeza, é importante. Eu como filho de policial, toda vida, todos nós aprendemos desde cedo a apreciar e é importante, muito importante pra nós. Para os educadores, comemorar o 7 de setembro nas unidades escolares é uma forma de garantir que as crianças compreendam a importância deste marco histórico. Temos que despertar nos nossos pequenos agora, né? Crianças de 1 a 4 meses, a 4 anos, esse amor. Porque senão, no futuro, não haverá essa paixão pela pátria. Não haverá essa sintonia, né? De respeito e dedicação à pátria. É importante que desde o ano eles entendam a importância dos símbolos nacionais, a importância do desfile. E a nossa escola tem a oficina de música desde o ano passado. Nosso desfile no ano passado foi dentro da escola, muito bonito. A comunidade pediu que queriam ver esse desfile, então nós trouxemos pra rua pra que todo mundo pudesse participar. Os desfiles foram acompanhados pelos pais irresponsáveis, o que para o campo da educação, reforça o compromisso com os filhos. Vai ser feito agora isso, pra que todo mundo veja o quão bonito é esse trabalho com as nossas crianças. Com a participação dos pais irresponsáveis, o seu trabalho fica mais bonito ainda. Isso mesmo, porque essa união, família e escola, é sucesso. É legal demais, né?